Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day. Galerinha, galerinha, estamos aqui para fazer o quê? Para ver uma paradinha muito louca, né? Se você não conhece, o Last Day tem um perfil lá no TikTok e eles sempre estão postando vídeos, joelhos e demais. De vez em quando eu trago algumas novidades aí de vídeo instalado. E hoje é um desses dias, então já vai deixando seu like e seu canal, compartilhe vídeo com amigos, tá? Devido aí que muitos áudios dos vídeos podem dar direitos autorais aqui no YouTube, então ou eu vou tirar o áudio de fundo ou eu vou distorcer ele ou abaixar, belezinha? Então bora aqui galera, começar, ó, ó, ó. Esse aqui é o camarada da Ana Dançada, ó lá. Tá na frente de uma casa ali que parece muito aquelas casas que eu trouxe para vocês aí de anúncio, né? Que não é a casa normalmente do Last Day, ó. Então ele tá ali dando a dançada, ó. Esse daqui, esse aqui a gente já viu, né? Da Shakira, ó. Shakira, Shakira, não é Shakira, não é Shakira. Ó, e esse daqui? Ó, pera aí, volta, o cara desce voando, ó. Ó, pera aí. Ele desce voando. Ele tá ali curtindo a dancinha. Característica aí, né? Do, do, das redes sociais, ó. A dancinha, galera. Que que é isso? É uma dancinha meio... Que não combinou com esse cara aqui não, né? Não combinou com ele não. Poderia ter dado o personagem de mulher ali. Ó, cachorro. Que que é isso? Esse cachorro tá possuído, galera. Tá maluco. Aí mostra, galera, totalmente equipado, cheio de coisa. Mas não, o que a gente consegue é aquilo ali com a lança. Ó, zero nugget, 26 nugget, 26%, 54% nugget, 101%. Nem foi 6, já foi pro 101. Que que é isso, galera? Que da hora. Olha só, esse bichinho aqui é muito louco, muito louco. Ó, meu Deus do céu. Ó, e já virou. Beleza. Ó, a rodovia, galera. O cara tá andando aqui na rodovia com o carro e vendo a bagunça. Olha que baderna. Baderna, que bagunça. Correndo, subcorrendo. Outro queimando. Bigão lá fora. Aí lá em cima, o carro da polícia batendo. Que desastre. Ó, olha só, galera. Tão sonhada a habilidade amigo de verdade. Ó, ó, ó. Que que é isso que todo mundo quer, mas, felizmente, o jogo não quer liberar pra galera aí, ó. Que que é isso, galera? Amigo de verdade. Será que um dia eles vão facilitar conseguir amigo de verdade? Porque já tem uns anos que o cachorro lançou, mas tá difícil conseguir, né? Tô mal, ó. Ó, os três zumbis, ó. Que que é isso? Não, é o cara, o cara olha, né? Vê que ele tanto e ele só chora que ele tá ali com a lança, né? Que que... Então, vamos pro próximo. Que isso, galera? Ó, ó, ó. Nossa senhora. Que que é isso? Aquelas lentes, mas lentes muito loucas que a pessoa filma e fica assim, ó. Ó, ó. Olha que as câmeras... Acho que é das câmeras em 360 graus, né? Ó, ó. Fica muito doideira. Tem uns que realmente que fica assim, fica muito estranho de ver. Ó, ó. Que isso, véi? Ha, ha. Um efeito louco aí, hein? Ó. Essa casa aqui. Ó. Ó. Ó, ó. Que doideira, hein? Que top, ó. Entra lá no machado. Aí quando você vai ver, a tela tá em cima de novo. Muito top, muito top. Ó, esse daqui é o camarada que vai pôr um óculos ali. Ih, já vai lá no banheiro. Vai sentar no banheiro. Senta no banheiro. E vai ligar o jogo. E ligou o jogo, ó. E carregou o jogo, ó. E tá no mundo do last day, galera. Ó, que que é isso? Imagina se você entra ali na floresta e dá de cara com o bigot. Tá doido, tá doido. Dá de dormir. Vai dormir nada? Vai jogar. Ha, ha, ha. Sacanagem. Ó, o cara andando com o robôzinho. Ele cachorro robô. Mas na verdade é um cachorrinho ali, ó. Que tá ali andando, né? Ha, ha. Só que meio que trocou, né? Era pra tá o cachorro de verdade aqui um robô, né? Mas não. Ha, ha, ha. Eita. Ele tá ali sentindo a dor do tiro. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. E ela ali olhando pra ele. Sacanagem. Ó, geladeira. Ó, globo. Globo. O que que é aquilo ali? Ó, vai jogar no zumbi. No. Mas, qual foi a cabeça, velho? Que que é isso, galera? Ó. Eita. Por que aconteceu isso aqui? Ah. O negócio bateu na pedra e enfiou nele. Que sacanagem. Ó. Ó, 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 ó. Aconteceu uma coisa. Uma coisa ficou de noite. E se ferrou. É o efeito topo que deu ali. Ó, ó. Que chique, hein? Da hora, da hora esse efeito, hein? Eita. Não, mas o negócio já tá começando no final. Eu passo o vídeo e o vídeo já começa no final. Eita. Deu de cara com o Big Gun. Aí começa a dançar com o Big Gun. Aí o Big Gun começa a dançar também. Ha, ha, ha. Sacanagem. Ó. Que bicho estranho, velho. Que que isso? Círio daçando ali na área vermelha. Ó. Já vai ali em Banque Bravo. Eu sinto muito ele dizer, mas não funciona no Banque Bravo, não. Ó. Os zumbis estão todos espirrando. É isso que é um espirro poderoso. Que louqueira. Ó o cachorro equipado. Ele tá com cano, mochila, tapéu ali. E os zumbis estão vindo. É o Big Gun. Tá terminando tudo é Big Gun. Sai fora, sai fora, sai fora. Ó. Ó. O Big Gun ali com os zumbis ali já dançando. Ó, ó, ó. Pra curtir a musiquinha, ó. Que que é isso, hein? Ó o tamanho dos braços desse camarada, né? O que ele não tem de perna, ele tem de braço. Ó. Quem, 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 quem não viu essa moda aí, né? Do passe levitador. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Esse, 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 essa, essa textura aqui tá bonita, hein? Textura aqui da minivan tá top, hein? Que da hora, que da hora. Ó. Ó, tá lá no baís aqui da época da Halloween, ó. Ó. Eita. Já era. Ó a tua cabeça. Ih, o gato quer comida, é? Ih, tá comendo? Ah, já tá comendo ali, já comendo cachorro. Ah, 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 ah. Que isso, hein? Oita. Aí não, hein? Aí não, hein? Ó. Aí, esse daqui, esse aqui, esse aqui, eu já vi, já aqui, já fiz até no, no vídeo anterior aí, do, mostrando TikTok. Deixa eu ver se daqui, se também... Já, já fiz, já vi. É, esse aqui, eu acho que a gente já viu tudo, né? Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. E dá o celular pra ele, ele vai aqui, jogar. Ha, ha. É o destino, é o destino, é o destino. Então, esses aqui, galera, eu já, eu já, eu já mostrei já. Se você não viu, dá uma olhada aí no canal, nos vídeos de zoeira. Muito obrigado, eu sou bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, pera aí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade, todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão embaixo na descrição.